Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie. Seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao gameplay de Free Fire no Dodge Y8. Bem, se você está vendo esse vídeo aqui, depois de ter visto o vídeo no PUBG, você viu que o PUBG fica um pouco apertado no Dodge Y8. Lag, travamento, lentidão, enfim, uma série de fatores que tornam o gameplay um pouco desagradável. Mas no Free Fire, obviamente, vou te mostrar as configurações aqui, porque ao contrário do PUBG, que seta automaticamente, o Free Fire não. Você tem que setar manualmente as configurações. Fiz um testezinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que está configurado, questão de gráficos, qualidade de texturas e essas coisas. E aí não salvou o meu login. Eu gosto assim. Como eu disse, lag no meu nome inicial. Acho que é de patch, né? Não é possível. Até que, é, não tem tanto aqui. No PUBG estava mais. Caso você não tenha visto, pelo amor de Deus, vai lá e ver o vídeo para você ter uma noção do celular. Aqui, gráfico. Ele está ligado no padrão. Nem no suave, nem no ult. Vamos jogar de padrão mesmo. Vamos ver como ele se comporta. Até porque esse jogo é bem leve. Porque eu digo que nós não teremos maiores problemas como tivemos no PUBG. E a Kair, tamo nó, meu amigo. Lembra que eu falei do bug no coisa? Na tela aqui, lá no PUBG? Vê se acontece aqui. Não acontece. É problema do PUBG mesmo. Até porque eu testei o touch desse celular. Mas, enfim, isso aqui eu vou deixar para falar mais na análise desse programa que eu enfrento no PUBG. É que está rodando tranquilo. Até agora. Vamos ver na hora do paraquedas. Mas paraquedas tem algo em qualquer celular. Foi a da de cair em cidades assim que sempre cai um cara, velho. E por incrível que pareça que o cara deve achar um contenha da União Soviética ou dos Estados Unidos. Porque o cara se arma igual um exército. E eu tenho uma panela. Acho que no último vídeo de teste eu estava com uma panela e o cara estava com uma doze. Não sobrou muita coisa de mim. Vamos lá. Mano, podia pegar automático nas coisas. Olha, já tem um capacete. Redshot eu não levo. Aí sim, Abuna. Vamos caçar alguém para que ir lá. Vocês estão vendo? Eu estava rodando muito mais suave que o... Opa. Ah, agora ela... Caramba, meu. Morri. Bem... Vamos mais uma depois de sair. Mas eu não acredito que eu andei tudo aquilo para morrer, velho. Eu passei dez minutos andando, gente. Eu cortei o vídeo para vocês não dormiram. Eu passei dez minutos andando. E morri. Mula. Mula. Sem choro. Vamos lá. Vamos lá. Outra partida. Nova vida. Vinte minutos de gravação. Já mentira, não. Também já estou exagerando. Vinte minutos de gravação, não. Mas vocês viram. O jogo está bem. Bem, cara. Se o seu intuito é comprar para jogar a Futeify, pode ficar tranquilo. Só vai ter lag aqui. Mas não importa o celular que você tem, aparentemente. Sempre vai ter lag. Tem 47 pessoas vivas. Vamos ver se eu vou encontrar uma, pelo menos. E quando eu encontrar ela, não me mate. Ah, não. O cara está pôr no meu lado, velho. De novo. Eu vou até descer para lá, para não passar raiva. WhatsApp tocando. Ei, profissionalismo aqui está em falta. Está em falta. Eu pensei que era casa, são outdoors. Não tem nada aqui. Ih, caramba. Tinha coisa ali. Eu vou morrer porque eu fui burro. Eu vou morrer porque eu fui burro. Opa. Ah, papai. Que magavilha, não é mesmo? Que magavilha. Magavilhoso. Ela recompensa, senhores. Agora eu soubo. Não, vou até ligar o ruim aqui. Agora eu vou compensar tudo que eu não fiz na outra partida. Eu vou fazer agora. Sem tempo ruim, senhores. Sem tempo ruim. Cadê esse? Ah, velho. Bem, acho que deu para vocês terem uma noção dos recortes que eu fiz aí. Como é que está rodando o jogo, né? O jogo está rodando bem. Assim, eu também não vou fazer um vídeo muito longo porque o pessoal não quer ver eu jogando. Eu sou horrível jogando. Mas, o jogo está rodando bem. Acredito que se você for jogar, for comprar para rodar Free Fire, você não vai passar muita raiva. Se você for um pouco melhor que eu, claro. Se eu for tão ruim quanto eu, eu sinto muito, cara. Só não acende de novo. Mas, é legal. O vídeo dele de unboxing e do PUBG está na descrição. Eu testei já esse celular aqui no PUBG. Antes que alguém chegue e comente, faça o teste no PUBG. Eu já fiz. Então, está na descrição junto com o unboxing dele. E, cara, se você quiser comprar para rodar PUBG, eu recomendo fortemente o UMID. de Power. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz sobre ele também, ok? No mais, link na descrição. Caso te interesse, compreste esse dispositivo. E, depois da análise, eu vou vender ele. Então, fica ligado. Quando sair o vídeo da análise, eu já vou deixar o link lá do, provavelmente, Mercado Livre, que eu vou usar para vender, ok? Mas, então, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não gostou, se você achou que eu sou muito ruim, deixa um like. Porque é para me motivar a melhorar. Mas, se você acha que eu fui muito bom, deixa o like do mesmo jeito, viu? E se inscreve no canal se não for inscrito. No mais, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.